e fala pessoal bem-vindo sempre te ajudando dicas e tutoriais e hoje vamos pesquisar aqui na internet quanto custa um ps2 usado em 2024 será que tá barato será que compensa comprar vamos fazer uma pesquisa aqui no facebook no marketplace do facebook eu vou ensinar vocês como é que você pode tá fazendo isso na sala de vocês caso você queira tá comprando na sua cidade né aí vai depender muito do tamanho da cidade quanto mais pessoas mais população tendo cidade é maior a possibilidade de você encontrar ps2 à venda beleza por exemplo eu moro em curitiba então entrei aqui no marketplace do facebook se coloca em cima playstation 2 tá vamos dar uma olhadinha aqui você tem algumas você tem alguns com preços legais quanto que custa né então é o seguinte primeiro encontro algumas pessoas tá comprando a gente não pessoas compram ele com prefeito arrumam e depois revende né ou a pessoa já tá querendo comprar para colecionar também aqui tem um de 400 reais tá eu não vou entrar no anúncio e descrição para ficar muito longo vídeo eu vou mais ou menos olhar o preço e algumas informações que esteja aqui na capinha do anúncio tá mas porque também vai mudar da minha cidade para sua vai ter outro tipo de anúncio depois você ver esse vídeo esse daqui talvez já tenha ter sido vendido já beleza então é assim atualmente 2024 olhando aqui no marketplace do facebook na minha cidade tem um de 400 reais aqui tem um esse aqui eu acho que não é anúncio é ou pode ser com defeito né aqui tem fontes por 75 aqui um tem um tá comprando né aqui aqui tem um anúncio aqui tem um anúncio aqui embaixo tem aqui ó mil e quinhentos não aqui é o 4 prestígio 4 coloquei o 2 aqui apareceu 4 no anúncio aqui ó playstation 2 250 reais tem aqui dá para ter o controle aqui o cabo né aqui é o é um pendrive com jogos vamos ver aqui ó aqui tem um de 250 tá aqui tem um 500 reais tem até a fotinha de um controle da sony aqui ó tá bem desgastado mas tá aqui o controle da sony 500 reais aqui tem um de 250 como eu falei nem todo anúncio pode ser que seja um produto que esteja funcionando alguns tá com defeito alguns é a pessoa vende bem baratinho só para retirar peças outros tá com leitor funcionando outros não né então vai variar muito por isso eu recomendo entrou no facebook do marketplace entrou no anúncio leia bem descrição do vereador tiver alguma dúvida pergunta para o vendedor tá se possível pede para ele tiver vídeos do testando videogame ou se você tem a condição de testar o videogame antes de fazer a compra é melhor tá é mais confiável para você não cair algum golpe né tem que tomar cuidado comprar na internet seja onde for tem que tomar cuidado tá assim toda precaução é toda precaução é pouco né nessas horas mas você consegue fazer um negócio legal eu mesmo já comprei muita coisa por internet no facebook na na olx e assim geralmente sendo cuidadoso você consegue fazer boas compras tá então aqui tem um outro aqui ó 180 tá às vezes a pessoa também o psam dinheiro também acaba vendendo algo que ela tem em casa né tem o videogame em casa precisa de um muito urgente porque acaba anunciando para vender também é aqui tem um controle 99 tá controla controle playstation 2 original da sony tá é aqui tem um de 200 reais aqui tem um de 500 playstation com o pl você vê que os valores variam muito né tem playstation 2 aqui usado é barato de 200 reais até menos tem uns que tem que ser um pouco mais salgado o preço tipo 500 né mas aí vai também como eu falei como tá como é que tá a conservação desse ps2 às vezes o de 500 pode estar bem mais conservado que um de 200 por exemplo né ou vice-versa né pode ser que o barato seja mais conservado que o mais caro então é por isso que eu falo aí vai de você analisar os anúncios ver se vale a pena conversar com o vereador tirar as dúvidas pedir foto pedir vídeo né quanto mais informações pedir melhor se o vereador não quiser te enviar aí porque ele não tá tá com uma vontade de vender né porque você vai comprar um negócio usado ou seminou você precisa ter é informações antes de estar adquirindo o produto né ó aqui tem mais um de 500 aqui tem um de 300 aqui a pessoa tá comprando aqui tem um de 240 500 250 e acabou o anúncio que perde a minha cidade já não tem tantas opções 300 aqui ó você vê que não tem ó aqui tem uns aqui são mais distantes ó daí já são regiões ó por exemplo aqui ó tem tem um lá de são paulo para mim mostrando para mim 360 quilômetros então aqui aqui em cima mostrou os mais próximos daí acabou os resultados começou a mostrar os mais longe aqui da minha região então é assim que acontece também tá então às vezes você tá pesquisando tá pesquisando e se olha se ele é próximo de você se é próximo região né se a cidade for pequena pode se encontra em uma cidade vizinha tá mas atualmente aí eu acredito que não é lx e no marketplace do facebook são ainda as melhores opções para você comprar um playstation 2 barato usado né é em 2024 tá então ainda tem opções você vê que mesmo para mim em curitiba tem poucas por isso que eu já falei em outros vídeos tá ficando difícil de encontrar tá porque quem tem assim é difícil não vai querer vender tão fácil mas é atualmente só vai estar guardando para coleção geralmente quem vende aqui não liga muito de tá guardando ele de ter ele de coleção em casa ou a pessoa precisa de um dinheiro quer vender né mas tá ficando talvez mais raro você tá encontrando né mas ainda é possível em 2024 acredito eu que talvez alguns anos você consiga encontrar ainda mas daquela como eu falei cada vez mais menos opções melhor dizendo você vai tá encontrando para tá adquirindo um playstation 2 até porque ele é bem antigo já né não é nem fabricado mais tão são mais as pessoas mesmo que tem em casa que estão vendendo ele é um produto no caso usado hoje em dia novo assim eu acho que nem sei se só se for de colecionador mesmo né mas a maioria vai ser usado assim alguns mais desgastado alguns mais conservados né beleza pessoal então fica a dica para vocês então hoje eu fizemos uma pesquisa aqui onde encontrar playstation 2 barato usado em 2024 ainda é possível encontrar deu para ver que pela pela minha pesquisa aqui que tem várias opções de preço ainda né não tanto como antigamente mas ainda é possível encontrar modelos também tem os mais longe aqui de minha região também aí vai de você analisar na sua cidade tá então marketplace do facebook e o lx são as opções aí que você pode tá pesquisando garimpando por esses casos tem interesse tá adquirindo um playstation 2 pode tá negociando com o vendedor e tá comprando o seu vídeo beleza fica dica um grande abraço até o próximo vídeo valeu